Olá, sou a Marisa Moreira. Comecei na modalidade há cerca de um ano e vim para cá a intermédio de uma amiga que me falou do hóque. Eu decidi vir experimentar e gostei. Fiquei. Para mim, representar a Seleção Nacional é um orgulho e também uma espécie de recompensa por o meu trabalho, o meu esforço ao longo do ano. As minhas expectativas para o Europeu são boas. Tenho a plena noção de que vamos jogar contra equipas fortes. Nós temos trabalhado, vamos continuar a trabalhar e vamos conseguir obter bons resultados. Conto com o vosso apoio no Europeu no Jamoé.